A gente precisa estabelecer sempre um programa para que a gente possa ir variando a nossa rotina. Não é legal a gente envejecer a nossa rotina, não é legal a gente criar uma cristalização. É muito importante que a gente não utilize as mesmas práticas por um longo tempo, porque o cérebro se adapta a isso, a mente se adapta a isso e você para de ter resultado. Então, dentro do seu programa, é super interessante depois você conciliar com o trabalho de energética os trabalhos corporais. E o que eu posso fazer como trabalho corporal? Eu já mostrei para vocês o trabalho com a dança. A gente pode também fazer o trabalho com a piscina e com as águas. Então, nesse caso, hoje eu estou fazendo um trabalho com banheiras de hidromassagem, aonde eu estou super estimulando, através de movimento, a liberação de coraças, que são memórias que se acoplam em nervos, músculos e ossos. Então, com essa movimentação, depois de ter feito um trabalho de energética, a gente consegue ter essa liberação. E essa liberação é muito esperada, porque enquanto a gente não libera, a gente continua manifestando desequilíbrios. E às vezes os desequilíbrios vão sendo manifestados só no nível físico, porque na verdade a gente já trabalhou o nível espiritual, astral, emocional, mental, porém a gente esquece de trabalhar a liberação das coraças no nível físico. Então, é bastante importante. Outra técnica que a gente pode usar são as piscinas, o nado. O nado é bem interessante, porque no nado a gente consegue ativar e trabalhar os dois hemisférios do cérebro, o que vai propiciar um equilíbrio da energia yin e yang, porque a gente tem os canais ida e pinhala, aonde a gente está trabalhando essas duas energias, os canais, que são os canais que vão se conectar com o canal principal. E quando a gente nada, a gente também amplia a nossa capacidade cognitiva, acaba propiciando a utilização de áreas do cérebro que são bem adormecidas, e isso tudo propicia a gente conseguir atingir o nosso potencial, que é chegar próximo de atingir o nosso potencial máximo. Então, a gente acaba tendo uma performance muito melhor em todos os níveis. Então, tudo que a gente faz, passa a ficar mais fácil e mais prazeroso. Fora, tirando o trabalho com água, é importante a gente entender para fazer esse trabalho.